Para o Brasil mudar, precisamos conversar sobre economia. Para onde vai o dinheiro? Como a crise econômica afetou a sua vida e de sua família? A economia está melhorando? Quem está ganhando? Quem está perdendo e pagando a conta do país? No Brasil, fomos educadas a acreditar que a economia é coisa de especialista, coisa que a gente não deve opinar. Só que a economia é algo que afeta profundamente as nossas vidas, tem poder de vida e tem poder de sofrimento e de morte. Em vez de reagir à crise cobrando que os ricos paguem mais, o governo brasileiro mais uma vez decidiu o contrário, retirar direitos, cortar empregos, privatizar bens públicos, aumentar desigualdades e cobrar sacrifícios enormes da população, principalmente das mulheres e homens pobres e negros. Como parte disso tudo, em 2016 foi aprovada a Emenda Constitucional 95, que corta recursos da saúde, da educação e de outras políticas e programas sociais por 20 anos. Por causa dos cortes de recursos, Maria, que está grávida e sofre de hipertensão, está desesperada, sem remédio, correndo risco de morte, assim como seu bebê. Outro programa afetado é o de aquisição de alimentos, que unia agricultores familiares a famílias que sofrem com a pobreza extrema. Os cortes têm contribuído para a fome voltar a crescer no país. Eles atingiram também programas que garantem serviços a mulheres em situação de violência doméstica. Por isso, muitas delas estão sem atendimento e ameaçadas de morte. A falta de dinheiro para a educação está fazendo com que as filas de crianças por uma vaga em creche não parem de crescer. E ainda por cima, tem creche que não está conseguindo nem garantir a alimentação de bebês e crianças pequenas. Sem falar de muitos outros absurdos. Isso tudo tem que mudar. Por isso, convidamos você a chamar sua família, seus amigos, vizinhos e colegas para conversar sobre como a crise está afetando suas vidas e como podemos mudar o rumo da economia. É só reunir um grupo de pessoas. Pode ser na vizinhança, na escola, na universidade, no trabalho, no boteco, na praça, nos coletivos e nos movimentos sociais, nas redes sociais, nos mais diversos lugares. A roda pode ser uma pequena reunião de amigos, um encontro, uma audiência pública, um grupo de estudos, um piquenique, um sarau de poesias, uma roda de samba. O importante é que a conversa se espalhe. Poste fotos e mensagens sobre a sua roda de conversa. Conheça os materiais de apoio. Mil rodas de conversa pelo país. Organize uma. Vamos somar forças pelo fim dos cortes sociais e pela mudança da economia. Legenda Adriana Zanotto